E aí galera, em chat novamente na área, a gente vem com a última parte do maior Black Forte da história, um game épico, um game muito longo, e agora a gente vai cumprir na parte 3 dessa pequena série de classics, como se definiu esse confronto entre duas duplas que compõem Dauch e Rami, contra o clã Flawless, Prince e Roller, jogadores Lammers contra jogadores na parte defensiva, os jogadores Rami e o jogador Dauch, que joga com a cor amarela, galera Um game que já teve variações de combate em três frentes, na parte da esquerda, na diagonal do meio e também na diagonal direita combate, então já temos um combate que não acaba, galera É uma briga de todos os lados, é uma reposição de army insana, coisa rara, galera, de acontecer no Age nos dias de hoje, entre top players. Jogadores das antigas, Rami, Dauch, todos os níveis 19 mais, 2k, galera, mais ou menos o nível desse pessoal aqui, jogando Black Forte nas antigas O jogador azul, novamente aqui agora, está avançando com várias torres de bombarda Ali no chat, a gente conversou, eles conversaram entre eles que, com certeza, a equipe adversária Ela está comprando madeira e, de fato, o que está acontecendo? O Dauch está tentando aqui agora Então, fazer, galera, um avanço um pouco mais forte contra aquele muro ali Está tendo aqui alguma resistência com torres de bombarda, com Scorpions, com Amagers também Mas, aos poucos, a equipe do Dauch começa, galera, a tentar reagir no sistema estratégico do game Aqui já tem um importante avanço, quebrando, galera, aqui agora algumas rangs também Conquistadores aqui tentando Só que, novamente, os Lammers começam a erguer ali, novamente, os muros, eles não dão, galera, moleza E olha só a sequência de torre de bombarda Que encontramos aqui, galera, do jogador espanhol Prince Muito forte ali na questão de torre de bombarda Ele é mais proativo que o espanhol Rami O Rami já está se preocupando somente em jogar defensivo O Dauch também A gente vê que a postura ofensiva funciona mais para a equipe, galera Do Flawless e aqui eles vão tentando novamente avançar na base do jogador verde Enquanto o Dauch e o Rami têm muita dificuldade defensiva Uma dupla, de fato, que joga muito bem, galera, contra dois top players das antigas aqui Dauch ativo ainda, mas o Rami não é mais ativo, galera Vamos aqui analisando 4 horas e 14 de partida Por enquanto, quem lidera com mais 4.77 kills é o Prince É bastante coisa aqui nesse momento do game Na parte da direita, a gente confere nenhuma movimentação Alguns rounds, algumas unidades do jogador Dauch avançando Mas aqui a gente tem, galera, então, agora ainda um lindo no meio do mapa Como a gente vai conferindo Vários onagros do jogador snacker aqui Temos também algumas ranhas aqui do Rami avançando Passos e paladinos e conquistadores e rounds Muita barraca também aqui, galera, na reposição O azul tentando erguer estábulos Não há resistência, galera, de tentativa de avanço e defesa das duas duplas desse game No meio, agora o Dauch tenta fazer, galera, um avanço mais pesado Obrigando a equipe adversária em todas as tentativas ter que refazer o seu muro O Dauch até os poucos, ele pode organizar uma coisa mais eficaz Vamos cumprindo aqui, ele vai repondo o seu Army Vai refazendo aqui, galera, o avanço também com alguns O do Riders, mas sem muita eficácia Uma defesa, galera, muito forte e articulada da equipe do Flawless Vamos aqui na parte superior O vermelho vai repondo O jogador de verde e o amarelo vão segurando, galera, na defesa Essa torre de bombarde manda muito trabalho para a equipe adversária São inúmeras torres bombardas, galera, até conseguir chegar na base inimiga O azul, enquanto ele vai sempre avançando novos views ali Para tentar aquele avanço, galera Aqui o Dauch aos poucos vai pressionando Tentando tirar, galera, aquelas torres bombardas Aqui pela parte do meio Também é outro setor importante Vocês podem conferir aqui Toda a maneira da equipe adversária Algumas onagras aqui, galera, fazem um estrago na equipe do Flawless 160 views para o Runner, que tem menos views Ele está fazendo muita Scorpion agora Para segurar ali toda aquela questão A equipe do Dauch não viu ainda esses views aqui, pessoal Algumas onagras aqui fariam um estrago no sistema econômico adversário 4 horas e meia de partida Uma partida gigantesca E ainda, galera, vai acontecendo um muito forte combate Algumas faladas aqui do verde Mais torres bombardas Vamos aqui conferindo, pessoal O jogador de verde espanhol, Rami Vários conquistadores O Dauch que trazendo também o The Riders O Azul que vai tentando trazer todo o seu army O Torre Bombarda, galera, do Azul Que vai tentando pegar toda a questão de trade inimiga Olhem só a situação, galera Como o Torre Bombarda faz realmente um estrago É uma unidade difícil de ser derrubada Existe muita pancada nas rams ali, galera Olha a quantidade de briga aqui do jogador Dauch Para conseguir dar conta daquelas Torres Bombardas O Flawless, de fato, trabalha muito bem com Torre Bombarda Aqui a gente vai conferindo toda a madeira A extensão da madeira, galera Que começa a se acabar pelo mapa inteiro A gente vai conferindo aqui agora Nos limites a madeira Por vários setores do mapa No meio agora aqui Alguns champions do vermelho vai pegando trade E um fato curioso Que é uma troca de posição muito grande Entre as duplas que lideram esse jogo, galera Por enquanto, o Dauch tem mais pontuação Em segundo, fica o jogador Azul Com 140 mil pontos cada Quase, mais ou menos 4 horas e 40 Aqui na parte agora Tem aqui uma proteção Do army inimigo ali O Dauch vai colocando o The Riders Aqui a gente tem uma concentração muito mais forte de army Vários conquistadores aqui, galera Do jogador Azul Paladinos Uma quantidade absurda Vionagros do vermelho, galera O Celta vermelho joga muito bem Vai realmente aqui dando trabalho Contra a equipe adversária Agora está mais estabilizado aqui o combate É mais nesse setor aqui mesmo o combate Olha a quantidade de Onagros ali do Flawless Contra as unidades da equipe adversária Vai agora Eles estão conversando ali sobre lag no meio do mapa Vai soltando aqui, galera Muito, muito, muito conquistador O Rami está falando que tem muita Onagros na equipe adversária Difícil você avançar Vai aquelas Onagros para cima de palada Sem nenhuma piedade, galera Vai limpando aqui Seria interessante, inclusive Ele fazer algumas Scorpions aqui Mas começa a ter uma pressão violenta do Flawless Aliás, a quantidade, galera De Onagros agora, de fato É muito alta Mas o Dauch vem ali tentando trazer do outro lado Recuperando também Com o Nagros ali, pessoal Naquele setor Mas as torres bombardas Estão dando muito trabalho para o Dauch Elas derrubam fácil Só com uma pegada Qualquer Uma das Onagros Aquele que está analisando na parte da esquerda Mais, como a gente vai cumprindo, galera Mais e mais Ali Onagers Vamos cumprindo todo esse avanço aqui Conquistadores agora ali Buscando a madeira da equipe inimiga Só que agora a equipe do Dauch Localizou, pessoal Toda a madeira inimiga Lá embaixo Agora Várias runs também do Dauch Tentando fazer uma reação Mas como a gente cumpriu Todas as vezes Não tem, galera Muito sucesso O ataque do Dauch Mas ele faz o que ele pode Eles reerguem o muro E começam novamente Agora Começam a conseguir avançar Novamente Na madeira da equipe do Flawless Obrigando aqui O mapa está quase acabando A madeira Olha só como é que é o time adversário São muito lãners, galera Não tem jeito Eles muram tudo Nos limites E agora aqui o nager também Para proteger Inclusive O verde começou a ficar Brabo ali novamente Para Por causa, galera Daquele muro Olhem só como é que eles são Agressivos no muro Não tem jeito, pessoal São muito lãners Cinco horas de game Olhem só O que o vermelho Fez lá novamente Conseguiu, galera Colocar um villager Olha no que a trade está passando E ele vai murando aqui Novamente Por todos os setores Soltando barraca Dificultando ali, galera Não tem jeito É uma dupla Realmente lãner, galera Lãner de todo lado Eles vão soltando muro Vão aqui fazendo o que podem Soltando o champion agora Também Lá na equipe Do Dout Conseguiu ali, galera Lamear Obrigando aqui novamente A quebrar o muro Da trade O vermelho Celta ali Muito perpiscado, galera Nos seus muros O azul também Aqui agora Proteção da equipe adversária O verde agora Tem mais paladas aqui O jogador azul E o vermelho Estão mais localizados Aqui agora Numa defesa Numa posição Defensiva melhor, galera Vários halbargeiros E conquistadores Aqui vão sendo Vão avançando Nesse setor Tá pedindo ali, galera Pra mandar Hans ali O Ramear O Rame Pedindo pro Dout Mandar Hans Pra tentar quebrar Cada uma daquelas Torres Bombardas Pra tentar avançar Ali cairam duas Torres Bombardas É um passo a passo Pessoal Tem uma economia ainda Razoável O jogador Como a gente pode conferir O jogador Rame Eles falaram ali Que tem um ótimo muro Começa, galera Aqui pelo meio O Dout avançar Sendo mais agressivo Vários paladinos Aqui a galera Do Rame Seguindo Agora Comecem a enfrentar Galera A parte Do meio Do mapa Da equipe Vermelha E azul Depois de 5 horas O primeiro ataque Galera Mais eficaz Aqui Da equipe Do Dout No meio Da base inimiga E lá em cima Vários Champions Tentando entrar Na base De adversária Aqui no meio A gente finalmente Encontra um combate Tentando pegar Algumas Das Trades Mas sem muita eficácia Novamente Começa a galera De base Torre bombarda Defensiva Em toda a linha Do jogador Espanhol Lá em cima Agora Também Uma briga pesada Que a madeira Vai se esvairando Vai acabando Pelo todo o mapa No meio A gente tem que Uma concentração Enorme De paladinos Também Do jogador Azul Tendo que Recuar Inclusive Tentando partir Para o outro lado Do mapa Estão indicando Ali galera Para tentar Entrar na parte Da esquerda Na base Do jogador Azul Tem pop Máxima Por incrível Que pareça Ainda O jogador Espanhol Eles estão Comprando Muita madeira Nesse game Olha ali Agora Ele diz que Está com 3 mil De ouro O tempo Todo Agora O acesso Galera Daqui Para a base Mega Fica mais Fácil Finalmente O azul Aqui O verde Começam Sofrer Galera Os seus Ataques Tentando Tentando Fugir Naquele Setor Central Não tem Muito Nenhuma Entrada Com defesa Nenhum Muro Nada No gênero Aqui Mas lógico Que a defesa Aqui dos dois É pesada Muita Scorpion Aqui galera Do jogador Celta Que vai Soltando Aqui Também Scorpions Paladinos Não teve ali Agora um ataque Pelo meio Agora vamos Tentando Tirar Mais Corrinhos Bombardas Agora Quem sofre De todos os lados É a equipe Do Flawless Vai aqui Finalmente Numa Arrastão Daute E o Rami Pessoal Trabalhando Em conjunto Rumo Aquela Dando Galera Então Continuidade 5 horas E 22 De partida Tem agora Um ataque Pesado Nesse setor Mas Daute Conseguiu Tirar Bastante Torre Bombarda Aqui Agora De fato Onde Fica A maior Concentração E a mais Pesada Do game Para tirar Galera Eles estão Dando x Lá em cima Vamos conferindo Aqui o que vai Se sucedendo Aqui pelo meio Agora Também É O objetivo Do avanço Ele está O daute Está indicando Para ir naquele setor Lá também Na parte da direita Agora Quem tem postura Ofensiva No game É a equipe Do daute Que joga Galera Nesse game Que é o Lclan O Macker É o clã Que não utilizava No Legion Clã Nas antigas Aqui ele vai Então agora Finalmente Tentando quebrar Uma das Duas Um dos mercados Que está Nesse setor Aqui galera Do Jogador Daute Aqui o S Para baixo Agora finalmente Galera Tentando tirar Toda A trade Inimiga Vamos Vamos Aqui Cumprindo Quebrando Aqui Algumas Unidades Construções Lá na parte Da esquerda Também Repondo Todo Seu Army Tem Aqui Galera Uma Dificuldade Alguns Underwiders Tentando avançar Para aquele setor De fato Aqui a coisa É muito Mais Pesada Aqui No meio A gente Vai Cumprindo Então Agora Mais Paladinos Ali Avançando Falando Que vai Para aquele Setor Praticamente Galera Um mapa Open Não tem Mais Madeira Por Todo Setor Virou De fato Quase Que Um Mish Galera O mapa De Mish Quando Tem Toda Madeira Recolhida No Meio Fica Nessa Estrutura Mais Ou Menos Aqui A gente Vai Cumprindo Agora O Castelo Tentando Ser Derrubado Do Jogador Azul Cinco Horas E Meia De Partida Aqui Para Abaixo A gente Vai Cumprindo Mais Algumas Batalhas Aqui Galera Não Temos Aqui Ainda Nenhum Combate Estão Todo Mundo Em Posição De Defesa Agora Aqui Mesmo O Repessoal Onde Tem Mais Facilidade De Acesso Mas O Vermelho Eles Estão Lammers Treinados Inclusive Já Estão Ali Novamente Olhem Só Quebrando Ali Galera Todas As Onagros Inimigas Do Jogador Daut Teria Que Quebrar Galera Esse Muro Aqui Olha Os Paladinos Do Rami Tentando Se Organizar Para Entrar Na Base De Liga No Champion Do Celta Essas Corros Bombardas Equipe Estão Por Um Kill Também Galera De Fato Aqui É O Local Mais Difícil Para A Equipe Do Flore Se Segurar Galera Que Agora Tem Realmente Um Local De Fácil Acesso Para Equipe Adversária Aqui Estão Na Rota Da Trade Estão Fazendo Payroll Aqui Galera Um Jogador Da O que Comentou Que Ele Payroll Está Atrapalhando No avanço Das Suas Infantarias 5 Horas E 38 É Um Tempo De Game Muito Longo Para Essa Partida Lá Na Parte Superior Uma Pancada De Paladino Se Organizando Em Massa Também Aqui Para Tentar Avançar Contra Equipe Inimiga Ali Olha A situação Do Celta De De Uma Segurada Violenta Galera Na Parte De Army A Equipe Do Jogador Rami E Do Daught Estão Tentando Variar Mais Agora Pessoal Tem Uma Concentração De Padres Gigantesca Olha A Quantidade De Paladino Chegando Para Tentar Segurar O Avanço Das Unidades Tem Aqui Rams Eles Conteguem Quebrando Várias Das Torres Bombardas Com A Zonda Do Daught Ele Tá Agora De Fato Fazendo Muita Diferença Na Parte De 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 Celta E Pode Cumprir Que a Equipe Do Flores Tem Vantagem Galera Na Parte De População Impressionante O Desempenho Da Equipe Adversária Mas Mas A Equipe Do Daught Vai Conseguindo Seu Objetivo De Avançar Pouco A Pouco Quebrando Tudo Que Pode A Equipe Inimiga Muita Fio Muita Muita Muitos Faladinos Finalmente Na Direita Também O Daught Vai Galera Entrando Ali Tá Aqui No Na 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 Setor Lá Embaixo Agora O Daught Pressionando Aqui Galera Com Na 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 Tem Mais Torres Bombardas Aqui Setor Finalmente Galera Começa Entrar Aqui O The Riders Do Daught Olha só A situação Tentando Tirar Todas Aquelas Scorpions Adversárias Finalmente Consegue Pegar Uma Boa Quantidade De Trade Inimiga Que O Daught Direto Só Tem O Daught Agora Tomando Conta Que Nova Finalmente Na Trade Do Vermelho Galera Eles Quebrando Toda Aquela Aquela Aquele Mercado Inimigo Finalmente Ele Tá Falando Que Agora Pode Acabar Galera GG Galera Finalmente O Daught Conseguiram Aqui Pessoal Avançar Um Jogo Extremamente Épico Galera 5 Horas E 49 De Partida O Maior Black Forest Da História Galera Um Game Extremamente Épico Com Jogadores De Altíssimo Nível Daught Rami E A Equipe Do Flawless Inclusive Que Ganharam Na Pontuação Na Partida Galera Levando Um Total De Quase 6 Hores De Gameplay A Gente Pode Confir Que Num Game Dessa Estrutura Toda Madeira Praticamente Quase Extraída Do Mapa Galera Quase 75 80% De Todo O Mapa Foi Recolhida Madeira Nessa Altura Do Game Somente Comprando Madeira Pra Você Conseguir Manter Todo Seu Trade Não Tem Jeito Vamos Com Fechar Desta Partida Mais Views Para O Prince 168 Com Total De 18 Mil De Gold De Relíquia Praticamente Quase 7 Mil Que Para O Azul Que Foi Que Mais Matou O Daught Ficou Em Segundo E Os Outros Dois Mais Parecidos O Verde Foi O Que Mais Perdeu Unidades 298 Construções Derrubadas Pelo Daught O Jogador Prince Perdeu 307 Construções E Houve Um Total De 100 Army Mais Ou Menos Aqui Conforme Que Foi Ali Cada Um Dos Jogadores Que Teve Quem Produziu Mais Trade Foi O D E M E E E E E Legenda Adriana Zanotto